Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Batata Frita, episódio número 13. Aqui eu trago as principais tendências e novidades do comércio culinário de batatas artesanais. Ensino o que você precisa fazer para se destravar e montar o seu próprio negócio e realizar esse sonho aí. Ensino o que você precisa fazer para se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e começar de fato a trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Alvoré e no episódio de hoje nós vamos falar, que é o nosso tema de hoje, sobre batata chips. Talvez você saiba, talvez não, mas é simplesmente possível você conseguir montar uma batataria, um negócio de batata chips com a produção artesanal, uma mini fábrica de batata chips em apenas 48 horas. É isso mesmo, em apenas dois dias você consegue ter o seu negócio funcionando, ter a sua batataria funcionando, trabalhando aí, trazendo dinheiro para você, para o seu bolso, tendo uma mini fábrica de batatas na cozinha da sua casa, num pequeno espaço que você tenha disponível para você começar. Então, o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar aqui, vou trazer uma pessoa maravilhosa para poder estar falando com a gente hoje. Nós vamos ter um convidado hoje também para falar sobre batata chips, como é que ele tem feito a produção dele, como que esse negócio está acontecendo no momento de coronavírus, sem coronavírus, antes, durante e depois, como é que ele está fazendo antes, como é que ele está fazendo nesse exato momento e como é que ele já está se preparando para o projeto um pouquinho mais no futuro aí com a batataria, tá? Então, o que vai acontecer aqui hoje? Até que ele já se encaixe aqui no sistema, ele já está ligando ali direitinho, para a gente poder já iniciar com vocês. Deixa eu ver, cadê, cadê? Pronto, agora foi. Deixa eu fazer. Deixa eu chamar o Carlos aqui. Vamos lá, enquanto faz a conexão. Foi, foi, foi. Aê, muito bom! Seja muito bem-vindo, grande Carlos! A internet está meia... Deixa eu ver se eu... Fica mais próximo do roteador aí, do ponto de conexão. É, eu vou lá, eu vou lá. Melhor, é. Pronto, galera. O Carlos, eu vou deixar ele falar daqui a pouco sobre ele, mas o Carlos, ele tem a própria mini fábrica dele de batatas chips na produção em atacado, para comercializar essa batata empacotada, embalada. Já já ele vai falar um pouquinho mais a respeito. Ele é dono da batataria serrana. Eu acho que ele está no... Você está no São Paulo ou Rio? Onde que você está, Carlos? Rio de Janeiro. Volta Redonda. É interior. Ah, interior. Show de bola. E aí, deu certo? Vamos ver. É, o roteador foi, deixa eu ver. Então, beleza. Funcionou agora? Está melhor? Agora está a gente ver o que fez. Está me vendo? Estou, beleza. Então, pessoal, tem uma cadeirinha aí, centro que nós vamos levar um tempinho prozeando aqui um pouquinho sobre batata. Nós vamos falar sobre o seu empreendimento hoje, sobre a sua jornada, como é que tem sido essa jornada com a jornada aqui na Batatolândia. Então, antes da gente começar tudo, eu queria que você falasse sobre você. Então, me fala quem você é, o que você faz, como é que é o seu projeto. Daqui a pouco, a gente continua nessa entrevista massa aqui. Ah, boa noite a todos. Boa noite ao mestre Rafael aí. Estamos juntos. É, com certeza. Você é o cara. Eu venho assim, sempre gostei de culinária, né? De fazer comida. Mas, tipo assim, do meu jeito. Receita não dá muito certo, não. Ficar seguindo receita não dá muito, não. Mas sai. E eu venho assim, resolvi entrar nesse ramo de batata. Já tem uns equipamentos, já tinha uns equipamentos daquela fritadeira lá, aquele negócio todo. Mas assim, como é que você começou? Como é que você descobriu as batatas? Como é que foi esse início seu com as batatas na sua vida? Onde é lá as batatas entraram na sua vida? É, eu vendo no Mercado Livre, né? Isso aí tem uns 5 anos, mais ou menos. É por aí. É. Comprei a fritadeira, né? No Mercado Livre. Uma máquina 3 em 1 da batata espiral. Ah, legal. E fui fazer o primeiro teste, né? Aí deu errado. Queimou o óleo, queimou a batata. Eu falei, ah, vou deixar isso pra lá. Não vou fazer mais não. Desisti, né? Não deveria. Não deveria. Não deveria procurar ajuda, né? Show. E aí eu deixei. Aí teve uns problemas pessoais com meu pai, aquele negócio todo. Esqueci. Deixei a máquina e a fritadeira do lado do sofá. É. Abandonar, não sei o que. E comecei a... Aí vendi espetinho. Eu e o meu fábrico fazia espetinho, aquele negócio todo. Falei, ah, tem que fazer alguma coisa. Sempre fui vendedor, né? Mas eu vou fazer espetinho que... Mas a batata, por não saber fazer o preparo, você acabou tendo que abortar o projeto ali. Abortei, abortei. Aí, problema, tudo. Aí veio a... Aqui em Volta Redonda, deu início a Uber. Motores de aplicativo. Aí larguei o churrasco. Eita, fé. É, aí fui dirigir. Foi enriquecer a Uber. É, a Uber é a 99. Meu Deus. É, aí... Dirigir, eu gosto de dirigir e tudo, mas... Mais a passeio, né? Mas era bom. Tava bom. Esse período que você abandonou ali o projeto, foi quando? A gente tá falando de que ano isso? Quanto tempo atrás? Ah, Rafael. 2020? Ah, 2015, por aí. Tem muito tempo. Muito tempo. Quanto dinheiro... Você já conseguiu fazer esse cálculo, Carlos? Quanto dinheiro você deixou de ganhar de lá até aqui? Ah, com certeza. Muito. Muito dinheiro. Entendeu? Aí foi... Se você tivesse começado lá, mantivesse o projeto funcionando, como é que estaria... Como é que você acha que estaria o seu projeto hoje? Ah, hoje eu estaria com, assim... De repente, com um foodtruck ou um trailer, né? Foodtruck e trailer é fazer a mesma coisa, né? De repente, uma loja, né? E... Estava ganhando dinheiro. Show. E estava fazendo aquilo que... Eu deveria ter feito há mais tempo e... Que eu gosto também, né? Gosto. O que você tá fazendo hoje, você deveria estar fazendo lá atrás. Desde lá de trás. Desde 2015, né? Ah, com certeza. Bom, aí você foi pra 99, pro Uber ali? Trabalhou? É, aí... Pô, tem meu carro, cara. Aí... Aqui a cidade tem 330 mil habitantes, né? É boa. Tem a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Mas só que... E eu acho que travou a conexão sua, Carlos. Não sei se você tá me ouvindo. Mas você travou aqui. Tá parado aí também? Vamos lá. Galera, enquanto volta a conexão do Carlos ali, tem a aba de comentários que vocês podem estar deixando os comentários de vocês, que nós vamos falar, responder algumas das perguntas. Já vou dar foco... Em cima do conteúdo dessa aula. Caiu a conexão dele lá, já já levou. Tá bom? Aí, o que que acontece? O Carlos, ele tem uma mini fábrica de batata chips que produzem atacado, distribui em comércios da região, bares, restaurantes, lanchonetes, mercearias, supermercados, pessoas que compram pra fazer redistribuição desses produtos. Então, assim, usem a aba de comentários pra fazerem perguntas. Eu vou estar aberto aqui pra poder... Pra ele passar o máximo de informação pra vocês. E eu também vou estar somando ao máximo essas informações pra que você também entenda com clareza. E desde já, já fique presente isso, que já começa a fazer mais sentido na sua cabeça. O seguinte, você trabalhar com batata chips, você pode começar uma mini fábrica de forma muito rápida. Ou seja, se você quiser começar hoje, certo? A montagem, a inicialização da sua batataria, amanhã, você já consegue estar resolvendo as suas primeiras vendas, fazendo as suas primeiras vendas. Por isso que é um projeto semente. Nós chamamos a batataria, o negócio de batata chips, de um projeto semente, que é tudo aquilo que você consegue começar de forma rápido, fácil e com pouquíssimo investimento. E poucos pra alguns é um número, pouco pra outros é outro número. Dentro de tudo, é importante você saber que é possível você começar com a sua fábrica de chips, uma distribuição atacada, com pouca grana pra você fazer o trabalho. E às vezes você fala, poxa, mas se eu for montar uma mini fábrica, como é que eu vou vender? Porque não adianta eu ficar fabricando um monte de coisa que você não consiga vender. E aí entra um impasse pra muitas pessoas que começam a pensar, poxa, eu vou montar um negócio desse e eu vou distribuir isso como? Então, hoje, você consegue fazer uma distribuição até mesmo pelo delivery. Os aplicativos de comida, você consegue fazer essa distribuição, espalhar o seu produto pra tudo quanto é lugar e também fazer outras parcerias pra representantes da sua marca, ou seja, pessoas que vão pegar essas matérias-primas com você, a batata ali que vem num saco bem grande, ele pode comprar com você tipo um saco de 5 quilos de batata chips ali e ele leva pra casa dele e empacota na quantidade que ele quer, os pacotinhos menores pra fazer a própria distribuição. Ou o que você pode estar fazendo também em cima disso? É produzindo essa batata já com a marca do seu cliente. Se não dá pra você ir pra rua, existe alguma dificuldade em cima disso aí, você pode pegar e produzir essa batata com a própria marca do seu cliente. Aí você só vai ser um fabricante, né? E aí você produz pra ir lá, ele pega e ele sai pra vender e tudo mais e você fica só com a sua marca. E lá nessa etiqueta basta você colocar produzido pela sua empresa e distribuído pela empresa dessa pessoa, tá? Talvez você já tenha observado isso, mas em muitas embalagens de matéria-prima as pessoas compram mais etiquetas. A maioria dos alimentos que vocês compram, a marca que tá ali é etiqueta, tá? Por muitos anos da minha vida eu trabalhei vendendo etiqueta, eu nem vendia batata mesmo, eu vendia mais etiqueta do que qualquer outra coisa. Tá? Carlos, voltou? Voltei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Só a sua câmera que tá do lado errado aí. Você tem que apertar... Deixa eu pegar aqui a batatinha aqui pronta. Ah, você tem batata aí. Show de bola. É, tem o papatinho aqui. Tá, então eu vou continuando aqui. Então, pessoal, o que que acontece? É possível você fazer várias formas de trabalho independente se você tem como distribuir esses produtos no mercado ou não, certo? Você tendo... Como você montar um negócio maior? Ah, vou investir dinheiro, vou ter que comprar carro, fazer rota, distribuição, não sei vender, etc. Existem 300 milhões de formas de você trabalhar com as suas batatas sem depender de uma distribuição direta, tá bom? Eu quero dar um salve aqui. Tem uma pessoa que acabou de chegar aqui que se chama Tanaberg Vieira. Talvez você saiba ou não, mas lá em 2015, quando a batata empreendedora se tornou um... veio pro mundo digital, né? Quando ela começou a se transformar numa escola de pequenos negócios aqui da batataria, a Tanaberg que tá aqui, que é lá do Maranhão. Qual é a cidade de Tanaberg? É... Você lembra? Lembro, é... A gente tá falando dela agorinha, né? É... Bom, a Sailândia, a Tanaberg, a lá de Açailândia no Maranhão e a Tanaberg foi a minha primeira aluna da Batata Empreendedora, a primeira aluna da Batata Empreendedora online dos meus treinamentos digitais. O primeiro comentário de todos os comentários que já foi postado no meu canal, a pessoa que deu o primeiro comentário, a primeira curtida ali foi a Tanaberg. Então, Tanaberg, gratidão. Isso ali você foi como uma chuva em cima das minhas sementes, em cima da minha terra, que choveu ali, aquilo me trouxe muita felicidade, muita alegria no meu coração e me permitiu chegar até aqui, tá? Então, eu quero te agradecer, entregar você minha gratidão aqui, o meu carinho por ter você aqui e você tá aqui de volta, né? Teve um tempo que a gente acabou se afastando um pouco aí, mas eu fico muito feliz de ter você aqui, tá bom? Gratidão verdadeiramente, viu? Deus continue te abençoando e te prosperando muito, tá bom, Rainha? Então, pessoal, voltando, é possível você montar o negócio em dois dias, tá com tudo pronto, montado, tá? Tá com sua batataria em atividade, em atividade que eu falei, você tá fazendo suas primeiras vendas já, ganhando seus primeiros reais ali distribui, e já na sequência, você expandir a sua marca aí no mercado, você expandir a sua produção aí no mercado de inúmeras formas. Produz em atacado e você distribui. Segunda forma, pega o seu carrinho, monta um carrinho mesmo, aquele ali, fabrica tudo antes, produz também em atacado e só enche o carrinho. Em São Paulo tem muito carrinho, tipo aqueles carrinhos de pipoca, você pega um carrinho daquele de pipoca mesmo e coloca, em vez de pipoquinha ali dentro, você vai colocar as batatas, tá? Desde que você faça uma produção corretinha, pra que a sua batata não murche, que ela fique sempre sequinha, crocante e tudo mais, você consegue distribuir em toda região aí da sua cidade. E uma coisa que eu fiz por um tempo aqui em Brasília, foi pegar esses carrinhos e encher de batatas, então eu tinha uma minifábrica, né? Sempre foi minifábrica, eu nunca expandi pra um negócio muito grande não, tá? Aí a minifábrica produzia e eu espalhava carrinhos em vários pontos comerciais aqui de Brasília. Aí tinha na Ceilândia, tinha em Itaguatinga, Cidade Estrutural, Plano Piloto, espalhei carrinho de batata pra um monte de lugar. Dava um trabalho do caramba isso, mas funcionava muito bem, ganhei muito dinheiro, graças a Deus, eu ganhei muito dinheiro fazendo isso aí, dei emprego pra muita gente aqui em Brasília, simplesmente produzindo. Então, eu tinha a minifábrica, fazia isso aí, eu tinha uma rede de pequenas, de barraquinhas espalhadas por tudo quanto é lugar. Então, assim, ah, mas eu não posso hoje, eu não, sei lá, eu não posso ir, eu tenho um trabalho fixo, eu sou assalariado, tenho CLT ainda, como é que eu poderia fazer um negócio desse? É possível? Sim, é extremamente possível. Você pega o seu carrinho, fabrica as suas batatas lá e a fabricação que você pode fazer com as suas batatas, por exemplo, fazendo do jeito correto, suas batatas vão ficar até 120 dias sequinhas e crocantes. você vai fazer os pacotes embalados, coloca ali no estoque da barraquinha, enche o carrinho na hora que ele for para a rua. Então, o que eu fiz por muito tempo? E você pode fazer, você que tem um emprego fixo aí, ou que é mãe, que é pai, que cuida dos seus filhos, ou que não tem tempo por qualquer outro motivo, faz sua produção e loca esse carrinho para comercialização. Como é que é feito isso? Pega uma embalagem, um pacotinho, me arranja um pacotinho, tem de batata ali? Daquela batata no cone? Hamburguera? Qualquer uma. Pega para mim a embalagem lá, para eu poder mostrar aqui. É de batata recheada? Pega qualquer uma lá, qualquer uma, dá um jeito lá. Aí você pega aquela embalagem e faz uma quantidade de embalagem correta. Por exemplo, você vai mandar para essa pessoa que vai trabalhar ali com o seu barraquinho com 50, sei lá, 100 copinhos para ele encher. E aí você sabe a quantidade que vendeu. Beleza? Aí você consegue manter. Aí se ele vendeu cada um daquela ali e cada um que ele vender ele ganha, sei lá, R$1, R$2 por cada um. Você vende a R$5, R$2 de quem vendeu e R$3 é seu. E ele está alocando ali. Só que por mês ele ainda te paga o valor da alocação do carrinho. Então você tem uma forma de fazer um negócio bem bacana em cima disso aí. Ganhar um dinheiro, fazer um negócio funcionar. É muito, extremamente interessante. Então, não deem mole para isso. não existe forma de vocês produzirem as batatas, comercializarem as batatas, ganhar dinheiro com isso, independente se você tem tempo para ir para lá ou não. Outra forma, contrata alguém. Você pode contratar uma pessoa para simplesmente ir vender suas batatas depois de pronta. Faça uma estrutura bonita, um conceito estrutural aí, um food cart, por exemplo, e coloca na rua. Está certo? Então, dá para você começar. Rafa, mas em 48 horas que você fala, não seria tão pouco tempo? Não é curto demais, não? Para a gente poder falar que já montou o negócio? Bom, você vai conseguir começar. Você iniciando a sua produção, você iniciando a sua comercialização, os seus preparos e colocando no mercado, isso já vai mudar completamente. Pronto, o carro montou. Voltei, o carro para entrar na câmera. Tem um negócio, tem duas setinhas em formato de círculo na parte inferior direita do celular. Aí, pronto. Foi? Foi. Você vai montar aí, né? Então, essa daqui, tipo um pacotinho desse de Nucone, que vocês podem pegar e encher de batatinhas tipos aqui com o carrinho lá. Aqui tem um espacinho para você colocar o molho. Aí coloca os molhinhos e você pode ver vender. Então, você entrega para o seu vendedor lá 100, 200, mil unidades dessas e você sabe. Quando ele chegar lá e ele voltar das vendas, o que você faz? Você levou 100, voltaram 50, vendeu 50. Então, ele tem que pagar aquela quantidade ali para você ter uma certa organização em cima disso para ter uma ideia da quantidade que foi vendida. Como são sempre do mesmo tamanho, o armazenamento e a quantidade aqui é provavelmente sempre na mesma quantidade. Então, vamos lá. Vou pegar daqui a pouco e vou mostrar mais uma embalagem para vocês que vocês podem fazer. Carlos, vamos lá. Vamos falar do seu negócio agora? Vamos. Então, beleza. O que você faz hoje? Fala sobre a sua batataria aí. Aí, larguei, desde o Natal, dia 25 de dezembro, mais ou menos, larguei motorista e aplicativo e comecei a pesquisar no YouTube sobre a batata, os teus vídeos, aquele negócio todo. Aí, falei, tem que comprar uma fritadeira boa. ou uma, mais ou menos, para começar, porque aquela que eu tinha não tem como. Uma semi-industrial, né? Sim. Aí, peguei, comentando com um comerciante aqui, ele falou assim, eu tenho a máquina do meu sobrinho. Meu sobrinho fazia essas batatinhas e chips que ele queria fazer e a máquina está aí. Legal. Beleza. Quanto ele quer? Ah, quero R$ 1.500,00 da máquina da Bom Certo, aquela, né? Fatia e já frita. Já frita na hora. É. Aí, eu peguei e falei, fui dar uma olhada, estava mais ou menos, né? Merecia uma revisão. aí peguei e falei, tá, beleza. Aí, deixei aproximar assim, um pouco mais, né? Final do mês, né? Pra ver se eu conseguia baixar um pouquinho esse preço aí, né? Legal. Estratégia de empreendedor. Claro. Aí, peguei e falei assim, ó, eu dou mil na mão, em espécie. Aí, dois dias depois, ele me respondeu, ó, a máquina é tua, pode vir, traz o dinheiro aí. Ah, legal. Ainda fez o frete pra mim, que é um... Ele falou, se a batata for gostosa, eu compro tua produção toda. Eu falei, opa, já tenho o primeiro cliente. Então, a gente vendeu a máquina e ainda compra a sua produção? Direto, direto. Compra direto. Massa. 20 pacotinhos que eu deixo lá com ele dura um dia e meio. Uou! É, um dia e meio e eu já tenho que... Ou ele me liga, ou eu estou sempre passando lá. Agora não, porque é terça quarentena aí, né? Mas estou... Então, me fala aqui o seguinte, como é que é o nome da sua batataria ou da sua fábrica de batata? Me fala aí. Batata serrana, aqui, vê se dá. Está dando para ver? Está dando para... Coloca mais para cima. Ah, tá, beleza. Batata serrana. E o que tem aí dentro? Fala aí para a gente. Batata chips, artesanal. Entendeu? Massa. Esse é o último pacotinho aqui que eu deixei aqui para mostrar para o pessoal aí e não tem mais não. Tem que fazer mais. Show de bola. Tem quanto tempo que você está trabalhando com as batatas, Carlos? Deixa eu ver. Fevereiro, né? Foi o carnaval, né? Fevereiro, março. É. Tem dois meses. Dois meses. Mais um mês. É. Dois meses. Esse tempo que você está trabalhando com as batatas nesses dois meses aí, como é que está seu faturamento, a lucratividade? É. Rafael, comecei assim, praticamente do zero, né? Fiz o curso com você, aperfeiçoei, cada vez, a primeira batata que eu fiz, eu não tinha curso, não tinha nada, então, estava assim, crocante, porém, não estava tão sequinha. entendeu? Aí, após o curso que eu fiz com você, aí, melhorou muito. 100%. Entendeu? 100%. E aí, é gostoso ver o cliente final, falar assim, pô, essa... E o comerciante fala assim, a batata é dele ali, se vier ruim, não precisa pagar, não. Não, duvido, duvido que não está gostosa, rapaz. Aí, ainda vou lá, ainda pego do cliente, né? Aham. Ó, deixa eu ver se está boa mesmo, aí eu vou lá e... E faço a degustação, é. Mas é... E, assim, faturamento, é... Não está... O que você investiu, ó, o que você investiu nos equipamentos, maquinário, matéria-prima, já trouxe de volta? Já pagou? A... A fritadeira, já. Aham. Fritadeira, foi mil, já... Praticamente, no primeiro mês, já pagou, entendeu? Tipo, assim, metade do mês, nem... Nem o mês todo. Uns 14 dias, 15 dias, mais ou menos? É, por aí, é, por aí. Porque estava fazendo legal mesmo, entendeu? É, de... praticamente fazia... Porque eu faço, né? Eu faço tudo. E no começo, eu não tinha descascadora de batata. Descascador pra caramba, hein? A mãozinha aqui ficou até meia torta. Eu até falei com você. É, ela dava uma albergada, rapaz. Então, eu falei, opa, tem isso? É saúde? Não. Aí, eu fui entender que era de... Descascar a batata mesmo, né? E essa salubridade que acontece, os batatas precisam estar aí, galera. Isso é uma dica de ouro pra sua vida. Por quê? O negócio dá dinheiro, dá, mas existem algumas coisinhas que você precisa estar atento. Por exemplo, esse desgaste que a gente tá mexendo com coisa quente ali o tempo todo, né? Aí você mexe com coisa quente, aí você vem mexendo com água, aí fica dando aquele choque térmico toda hora na sua mão. Se você não tem equipamentos corretos, se você não tem processo de preparo correto, vocês podem pagar um preço muito alto quanto a isso. Não é verdade, cara? Porque se você tiver ficar com um problema na mão, a mão é a tua ferramenta. Você pode trabalhar. Não tem essa maneira. E outra coisa, ou começa a ganhar dinheiro, só que ganha dinheiro pra ficar gastando com o médico. Então, não faz sentido. Exatamente, é. Aí, eu peguei e falei, ah, não tem como não. até a patroa aqui em casa fala, pô, minha cozinha tá ficando toda suja. E a batata, não é mole dela. Ela vem a, aquela, Caesar, né? A batata que eu trabalho, né? É uma batata boa, tem sabor. Sim. Fiz com a inglesa, não gostei não. Pra batata chips, eu achei meio ruim. E a Asterix, também, não gostei, não tinha gosto de batata. Não sei se a batata, tem batata falsificada? Não, não tem batata falsificada, só que assim, cada terra, ela tem uma diferença, né? Talvez a terra, a safra, ela pode estar tendo diferença de sabor, sim, tá? É, essa Caesar, até a patroa chegou e falou, ó, compra só dessa, porque, aí é o meu fornecedor. Né? Meu fornecedor, eu falei. Rapidinho, Carlos, ó, você tá falando aí que você trocou de batata, aí tem pessoas que vão estar assistindo aqui a gente, e vão falar assim, ah, mas aqui na minha cidade, não tem, Carlos, aqui não tem um fornecedor, eu só tenho a inglesa. O que que você disse pra quem não tem opção, só tem a inglesa? Tem que parar de trabalhar? Abandona o projeto? Jamais, não para não, faz, é... Foi a sua qualidade, o seu paladar que disse que era melhor trocar, não é isso? É, é, entendeu? Mas eu acredito até que a inglesa também, ou a inglesa ou a lavada, né? Porque é... É só a mesma, na verdade. É a mesma coisa, entendeu? É, mas é o processo, processo de lavagem, de preparo mesmo, para você poder fazer a imersão da batata, entendeu? Porque a batata inglesa, ela tem muita água. Sim. O problema não está na batata, está no processo de preparação. No processo de preparação. Então, independente do seu produto, se essa batata que você tem na sua região hoje, é inglesa, batata lavada, ou batata portuguesa, ambas, essas três são a mesma batata, a mesma, só muda de nome por conta de região. Então, independente de isso, você consegue fazer o seu trabalho, manter a sua fábrica igual, o Carlos tem a fábrica dele, a batataria serrana, e você consegue fazer o seu negócio funcionar. Não se limite a isso, não abandone a oportunidade, não bloqueie a sua produção, por conta de não ter o fornecedor dessa espécie de batata, que igual o Carlos está falando aqui, da Cisa, por exemplo. Você trabalhando com a batata inglesa, dá tempo de você se organizar, e conseguir um fornecedor para trabalhar com a Cisa. Claro. Não, e só esse rapaz também trabalha com essa batata. Se eu perder ele, já era. Porque ela vem de São Paulo. Ou vem de longe. São Paulo. E já andei vendo no Rio, isso tem, para tentar preço, porque aí você procura, a saca nele está um preço. Eu falei, pô, tá bom? Tá, mas se eu, conseguir comprar uma quantidade maior e mais barato, aí é melhor, né? Sim, tá certinho. Tá. Vamos falar de... Fala. Vamos lá, vamos mudar aqui de assunto. Vamos para falar de dinheiro, vamos falar de grana. Dinheiro, fala. Então, se você achar que dá para abrir os números, não. Eu vou deixar você na liberdade, tá? De você decidir os números que você fala, e tudo mais. Seguinte, como é que está seu faturamento? Como é que estão suas vendas? Antes de coronavírus, hoje com coronavírus, e o que você já está fazendo para o retorno dessa galera mais à frente? Por quê? Está todo mundo parado, todo mundo na quarentena, e daqui a pouco volta todo mundo para a rua, e quando as pessoas voltarem para a rua, eles vão estar com a vontade de compra, um poder de compra provavelmente maior. Se tudo der certo, como a gente está imaginando aqui, igual os economistas estão apresentando, nós teremos uma melhor capacidade de compra, um maior poder de compra dessas pessoas. Então, eu queria saber o que o Carlos está fazendo, como é que ele estava fazendo antes de coronavírus, hoje, com essa pandemia, e como é que você está se preparando para depois? É, antes do coronavírus, estava de produção, assim, porque eu faço, a patroa, às vezes, me ajuda a empacotar, botar etiquetinha, aquele negócio todo. Ela estava vendendo, ela estuda à noite, ela estava vendendo bem, entendeu? No curso que ela faz lá. Ah, que legal. Eu venda em poupa, fazia praticamente três, quatro vezes por semana. 50 quilos por vez, né? Assim. A sua produção é média por semana de quantos quilos? Ah, dava uns 200 quilos, Rafael. Pouquinho, bem pouquinho ainda, né? Pouco, Porque até eu não conseguia sair daqui, mais ou menos, uns três quilômetros da minha casa. Entendeu? Mas os comércios eram todos, eu visitava. Entendeu? E tinha vezes que eu entregava 40 pacotinhos naquele arame, né? Para o cliente, chegava à noite e para o dia seguinte eles já tireiam uns 40. Que massa. Que massa. E lá é bar, material de construção, tudo junto. Ah, legal. É. Então, o pessoal vai lá mesmo, porque vai comprar lá um pedaço de cano e toma uma cervejinha, Toma uma pinguinha. Que massa. É. Entendeu? aí ele... Show de bola. Isso antes do coronavírus, né? É. E sua média de venda por dia era de quantas unidades, mais ou menos, aí? Uns 200 pacotinhos. 200 por dia. Beleza. Quanto que você vende? Você tem vários formatos, várias gramaturas, como é que é isso aí? É. Esse pacotinho aqui é 50 gramas. Nossa, batata pra caramba, hein? É, 50. Pro comércio... Pro comércio, é o venda 1,50. Que aí eles colocam a 2 reais. Show de bola. Entendeu? E... É o que eu não tenho aqui. Tem um pacote de 150 gramas. Ah, tem um grandão. Tem um grandão, é. Aí esse eu vendo pra... Não vendo pro comércio, mas vendo pro morador. Ah, legal. Esse que a sua esposa então leva pro curso? É, não, pacotinho mesmo. Mas aí ela... É, esse pacotinho de 50 que ela levava lá. Por quanto que é esse de 150 gramas? 150 gramas eu botei a... Peraí. 6 reais. 6 reais. 6 reais. Beleza. Você vende média de quantas unidades dela por dia? Ah, eu fiz pouca, Rafael. Fiz... É... Fiz uns 50 pacotinhos só. Ah, você tá implementando agora esse pessoal. É, é. Entendeu? Ok. Então, beleza. Aí você... Como é que você vende? Pra onde? Como é que é a sua comercialização? É rota? É distribuição? Como é que funciona isso aí? É, por uma sacada, né? Aí é rota. Aí eu moro aqui num bairro de Volta Redonda, né? São Geraldo. E... Aqui tem muito comércio, mini mercado de bairro, né? barzinho, restaurante, entendeu? E eu fazia uma rota diária. Entendeu? No começo, é... No começo, eu vou visitando, vou lá, tudo amigo, Tudo conhecido já. O senhor Batata. Senhor Batata. Senhor Batata, é. Aí, ia lá no carro, no meu carro mesmo, né? Bota em umas caixas de papelão, os pacotinhos tudo organizadinho e... Bota aquele aramezinho com papelão, né? Certo. Aí, ah, deixa 10 pra mim. O que eles quiserem que eu deixe lá, eu deixo, entendeu? Ah, quero 10. Beleza. porque tem lugar que vende pouco, né? A gente mora 3 dias pra vender 10 pacotinhos. Ah, não vale nem a pena manter. É, não, eu mantei porque o cara gosta, entendeu? E aí, é um dinheiro que entra também. É, faz sentido. Mas, a longo prazo, você vai ver que acaba que a gente consegue sustentar um cliente quando a venda é pouca. Ah, assim, aí, eu prefiro até deixar pra os clientes que vendem mais, deixo 20 ou às vezes 40 nesse bar que é material de construção de bar. Nessa quantidade de vender 200 unidades, você leva quanto tempo por dia? Quantas horas por dia você leva pra fazer essa venda? Ah, é meio-dia, Rafael. Meio-dia. Que massa. Porque eu, ah, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde não, é às vezes, né? Normalmente, na parte da manhã eu tenho um passeio com o cachorro e aí, depois, é, você levanta, você cuida do cachorro, aí você faz sua fabricação, aí você trabalha de dentro da sua casa e pra vender o que você produz é só metade do dia? Ah, praticamente, é. Meu Deus. É, não, é, tem que ser rápido porque eu, tipo assim, eu faço, eu não gosto de ficar com uma batata dentro de casa. Primeiro, só que é só, você tem que ser pai, você tem filhos? Hã? Você tem filhos? Tem dois enteados. Pronto, você cuida dessa galera, mano, você tá dentro de casa, você tá cuidando do mundo, entendeu? Você tá com a esposa dentro de casa. Tem gente que vai ganhar, não vai, ó, você tá tendo faturamento de 300 reais por dia, você tá trabalhando pouco, hein, Tá trabalhando pouco. Tô mesmo. Tô preguiçoso. Tô preguiçoso. Tem que melhorar isso. Tá preguiçoso, não tá? Tô mesmo, tô mesmo. Não sei, dá pra vender 300 reais por dia? Não tem condição, coisa dessa. Agora, o que que acontece? Tem gente que tá ganhando, trabalhando com carteira pra ganhar 40, 50, 60 reais por dia. Eu já joguei isso na minha calculadora, rapaz. Na época que eu trabalhava no aplicativo, às vezes fazia nem 50. Uou! Eu fiz 50, eu botava 30 de GNV. Na verdade, eu tava ganhando o quê? 20? Não, nem 20, porque aí o pneu. É o pneu, o motor. O motor, o meu desgaste também. Sim. Entendeu? Não vai por isso. Entendeu? Mas aí, isso antes do corona, né? Dessa praga aí. Entendeu? É, e eu já tava estudando, assim, antes dele, porque a cabeça fica trabalhando 24 horas, né? Aí eu falei, eu tenho que alugar um espaço. Porque é aqui em casa, mas vamos dizer, eu tenho que melhorar. Entendeu? Porque, o que que acontece? Descasca a batata lá embaixo, lá na garagem. Show. Aí subo, eu tô no segundo andar agora, no quarto. Eita fé! É, aí lavo as batatas na cozinha, que é lá embaixo. É. Aí pega aquilo, subo 4 volts de escada. e fazia tudo lá no terraço. Onde a furtadeira tá, aquele negócio todo. E embalar é tudo lá no terraço. Pra descer, mole, porque aí é pacotinho de 50 gramas, vendendo a caixa, beleza. Mas pra subir é complicado. Entendi. Aí eu falei, ah, eu vou... Tem que reorganizar essa logística interna aí, né? É assim, claro. E até de... No terraço, é terraço. É assim, tem telhado, mas é aberto, né? Não tem janela. Eu fico muito preocupado, né? Sim. Com poeira, com aquele negócio todo. Higiene, né? Fico de touca, de luva, aquele negócio todo, mas poeira, você nem vê caindo, né? Sim, já tá, entendeu? Graças a Deus, ninguém comeu umas gotinhas de pedra, não, ainda não. Que bom, graças a Deus. Mas assim, você tá, assim, você tem dois meses que você começou, tá, 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 vão resolver isso, até porque essa questão de ter que subir pro terceiro andar aí, isso vai, vai gerando desgaste e a, a médio prazo desnecessário, né? Só que já pensando na mão do prazo, você consegue resolver isso aí facinho daqui a pouco. É, aí eu, antes do corona aí, eu peguei e falei assim, ah, vou alugar um espaço. Eu já tava procurando, né? Até um amigo que eu deixo lá a batata com ele, aquele negócio todo, comerciante, né, um PDV, né, um ponto de venda, eu deixo lá com ele e falei, pô, o meu amigo tem um, uma lojinha ali novinha, eu falei, pô, beleza, vê lá, quanto é o aluguel, que, né, tem muito menos de aluguel, mas se eu ganhar, eu tenho que pagar mesmo, e melhorar cada vez mais. Até pra poder expandir, né? Eu não quero só ficar na batata chips, entendeu? Quero fazer batata palito, batata palito, entendeu? Massa. E gourmet, né, no caso. Mas pra consumo direto ou pra distribuição? Pra consumo direto. Massa. Entendeu? Eu quero mesmo que, é, ah, eu gosto, eu já gosto de batata, e, tem jeito, entendeu? E tô gostando cada vez mais, hoje, tinha três pacotinhas que sobrou aqui, da venda, hoje já comi dois, pô. Oxe, tá comendo o estoque. Bebi com refrigerante, né? Massa. Tava guardando um chazinho, de ontem, igual você. Ah, eu gosto muito mais chá aqui. É, rapaz, eu falei, vou brincar com o Rafael, vou pegar um chá também, só que lá na cozinha, a internet não pega, e eu não trouxe pra cá não. Ah, mas não, essa é só a primeira das lives que a gente tá fazendo junto, eu quero fazer mais uma também, é já mostrando a sua produção, e tomando chá comigo, pô. você ia brindar, pô. É isso aí. Pronto, agora vai ter que todo mundo tomar chá, ninguém vai fazer, vai lá comigo sem tomar chá. Tem que tomar chá, claro, ora. Ah, é legal. É bom que relaxa, com essa pressão toda que a gente tá sofrendo aí, cara. É muito... É, e ontem, a gente ficou tão relaxado aqui, você viu que, ó, ontem a gente tava com a Rosilane, nós fizemos 3 horas e 47 minutos de aula, cara, de live. É bom, é, isso mesmo. Ah, tem que ter muito chá aqui, né? Vai ter que ter, vai ter que descargar o caminhão aí, não bebe. ué, não, eu toco. Entendeu? É, ué. Entendeu? Aí, veio esse coronavírus, o comércio tá praticamente bar, só o mini mercado que tá aberto, tá fechado o restaurante aqui, tá assim, comércio tá todo fechado. Uhum. Só farmácia, hospital, oficina mecânica, que eu não vendo, né? Uhum. É, e morador aqui, aqui onde eu moro, são 59 casas. Nem todo mundo compra. Uhum. Mas o pessoal bate aqui na porta, e aí, Carlinho? Carlinho é meu apelido, né? Uhum. Aqui dentro. E aí, tem, Tem batata? Tem batata aí, eu falei, ó, hoje não tem não, mas amanhã vai ter. Mas aí, aí eu até explico, né? Porque o fornecedor da batata não me faz. Isso impede de eu fazer? Não, eu posso ir no mercado e pelo menos comprar alguma coisa. Não sei quanto tá. Entendeu? A batata tá até inglesa. Entendeu? O asterix. Tá claro uma coisa pra gente aqui, né, Carlos? que o problema, independente de coronavírus, tem cliente querendo consumir. Ah, tem. O cliente final tá querendo. Entendeu? A dificuldade você tá tendo de matéria-prima. É, o cliente final, assim, do meu condomínio, né? Onde eu moro. Vizinho, que gosta de uma cervejinha, de um chazinho. Chazinho. É, do chá, do chá, Então, é o seguinte, você tá diante de uma segunda oportunidade aí, porque você tá fazendo a distribuição pelo delivery? Não, ainda não. Pronto, então você já tá deixando dinheiro de ganhar aí, ó. É. Você tem o delivery, tem o disque entrega? É, mas a batata, eu acho que, assim, a batata, a batata chips, é, funciona também assim? Funciona, funciona sim. Funcione muito, tá? Um dos meus primeiros processos de distribuição em atacado, é através do, do online, online ou dos aplicativos, foi com a batata chips. Só que, na batata, lá no delivery, eu não faço pacotinhos pequenos, como esse que você tá trabalhando de 50, né, de 150 gramas. Eu faço pacote de um quilo. Ó. Tá? Então, faça pacote de um quilo e apresente. Por quê? Aí você tem o valor de taxa, de taxa, 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 a taxa lá do aplicativo, ela vai, é equivalente, tá? Aí você vendendo um quilo de batata ali, você vende lá, 45 reais, a galera compra muito, até por conta de ser um produto artesanal, um produto diferenciado. Tá certo? Então, agora, trabalhar com pacotinho, você pode fazer um monte de pacotinho, só que junta num saco só. Ah, entendi. Tá com isso? Aí você vai vender. Então, não venda. De repente, um quilo, né? É, pode ser um quilo de pacotinhos de 50 gramas. Ah, entendi. Tá? Então, é uma forma de você fazer também, tá? Trabalhar com combos ali, já fazendo chazinho, manda o chazinho já com a batata, aquela coisa toda. Só com a portão. É, faz um, um, vamos dizer, como que diz? É um combo mesmo, é agregar, né? Sim, agregar. você continua trabalhando, o aplicativo vem, pega com você e manda. Então, só aplicar isso aí, vai funcionar. Mas, lembrando, com o tamanho, quantidade, tem que agregar mais volume aí. É, o problema do, até, passei por um jogo, o problema do delivery, pra mim aqui, aí eu tenho que ter um local separado aqui. Por quê? Ah, não, o síndico não gosta de comércio aqui dentro, é cheio de palhaçada. Não, beleza. Assim, isso aí é um problema que você tem, particular seu com o condomínio. Dá um jeito nisso aí, só que assim... o que eu posso fazer é levar lá na rua, no portal, entendeu? Pronto, foi resolvido. Então, dinheiro vai continuar entrando, eu garanto pra você que talvez você tenha uma quantidade de vendas muito maior do que a própria rota através do seu delivery. Com certeza, com certeza. Porque você já agregou, a quantidade já é maior, né, e a rotatividade também é maior. Você tá distribuindo a mesma quantidade em atacado, só que pra uma região de clientes muito maior. O aplicativo apresenta o seu produto pra mais pessoas. Ah, sim, claro. Então, você pode preparar aí pra ter um faturamento mais alto. e já oferecer uma nova oportunidade dentro do mercado, um novo produto que você tem. Ah, não, claro, eu tô... Começou a fazer sentido? Já começou a fazer sentido mais pra você? Já, claro, com certeza. Então, beleza. Não, vou ver se eu amanhã mesmo vou aqui, tenho minha casa aqui do lado, vou ver. Ih, vou fazer o teste. Asterix, se eu encontro... É, eu acho que de repente asterix até é melhor em trabalhar do que a inglesa ou a outra. Entendeu? Não tendo a que eu trabalho, asterix acho que dá uma... É, e se não tivesse asterix vai de inglesa também, não tem essa não. Agora, nós somos empreendedores, a gente não sabe até quando fica uma crise dessa aí, essa pandemia maluca aí. Entendeu? Dinheiro caindo no nosso bolso toda hora. Já tô ficando preocupado. Então, aqui, o presidente já começou a conversa dele, a gente vai tirar, já pode voltar, aquela coisa toda. A gente tem vontade de fazer, mas tem a insegurança, aquela coisa toda. Mas, a gente não precisa se limitar. Enquanto tá pegando fogo lá fora, todo mundo chorando, a gente tá aqui vendendo batata. Entendeu? Enquanto não chora, a gente não tem isso. Então, ativa isso o mais rápido possível no seu delivery, você já vai ter uma comercialização. Não tem a batata ceda, você trabalha com asterix. Não tem asterix, vai com a inglesa. Por quê? O processo de preparo que você tem dentro do treinamento, ele já te permite fazer a aplicação aí. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Beleza? É, porque eu acredito que o processo de preparo é o mesmo. Pra qualquer tubo. Qualquer um. Claro, a Cisa tem pouca água e ela não aceita água, tanto que eu lavo e dá uma fatiada nela e vai embora. se eu deixá-la de molho e ela fica igual um purê. Ela vai desmanchando. Então, não aceita água. Já vi que não aceita água. Entendeu? Eu tenho que fatiar ela e fritar logo. Tem uma coisa que eu não sei se tem molho. Se você ficou sabendo, mas lá aqui na loja da botateira a gente já chegou. A gente não tem no estoque ainda por conta desse negócio de coronavírus, não conseguimos trazer ainda. mas nós já temos o secador de batata chips. O que é a secadora? Você vai fazer a batata, dar choque térmico e tudo mais e fazer a redução de água. Ou seja, ela vai secar literalmente. Já tem a secadora. Você só pega nas porções. Ou seja, seu tempo de preparo reduz, você queima menos gordura. Não é verdade? E você tem uma qualidade final do prato que é muito maior. Principalmente no caso da César. Vai ter que fazer a lavagem de remoção de amido e depois ela já vai sequinha para a imersão. Então dá uma olhadinha lá também. E o Rafael, importante também para o pessoal aí que está assistindo, a gente estava falando descascar, é bom o pessoal comprar a descascadora. Sim, sim. Eu comprei a minha assim, na OLX, entendeu? É aquilo que a gente estava falando, porque é uma máquina muito robusta. Ela não dá trabalho, ela não quebra, é muito raro. A minha é para fazer 10 quilos. Assim, boto lá no... Como que é? Na descascadora. É, na descascadora, para descascar, igual a máquina de lavar. Mas boto lá, eixo. Só que eu não faço, até o rapaz falou, ao invés de você botar 10 quilos aí, você bota 5 para não forçar o motor. Sim. O motor vai durar muito mais. Eu boto 5 rapidinho, 1 minuto e meio, 2 minutos, está tudo descascadinho. Depois eu vou tirar aqueles olhinhos que algumas têm, aquela broca, aquela broca. aí, vai embora. Fica sempre, às vezes, uma casquinha, mas muito fininha. Entendeu? Aí, vai embora, vou fatiar. Perfeito. E você está fazendo esse pé, você está fatiando ela com a máquina, já é isso, você já usa a máquina, dá bom sucesso, né? É. Assim, a princípio, no meu caso, que eu queria começar logo, né? Porque senão, ah, eu vou ficar procurando máquina, aí vai demorar, então eu já queria logo ganhar dinheiro, né? Começar a ganhar dinheiro, é. Entendeu? Independente de, ah, vai levar quanto tempo para pagar o equipamento? Não, vamos trabalhar. Depois a gente vê isso aí. já pagou, entendeu? Já pagou. Não, e é um medo que a galera tem, Carlos, é disso aí, eles querem começar, mas tem tanto medo do dinheiro, um negócio não vingar, de não dar certo. Primeira coisa, se você já entra com mentalidade como essa, de preocupação, ah, será que eu vou ter dinheiro para poder pagar? Primeira coisa, não monta negócio não, fica lá na CLT, carteira assinada. Ah, fica lá, é. É, lá você vai estar seguro. Agora, aqui, você vai se assumir. Você já é o terceiro, o terceiro batateiro, o empresário, que eu estou entrevistando aqui, e todos comprovaram que o kit de equipamento foi pago, ó, o Kaique pagou em duas semanas, 14 dias, ele e o Rodrigo já falaram, Rosilane, em 14 dias, você também em 14 dias, tá? Em duas semanas, o pessoal pode entrar em atividade, conseguir o dinheiro de volta, aí aquele empréstimo que você fez, vendeu aquela televisão que não serve para nada, e aí você já tem tudo de volta, se for o caso. Ou então, você tira o dinheiro de um lugar que você não queria, você consegue voltar com o Instagram rapidinho. Dá para voltar, é. E você acaba, vou dizer, eu trabalho com gordura, né? Aquela flor de palma que eu falei para você, né? Pô, o tempo. O tempo. Ô, Carlos, deixa eu te falar um negócio. Aqui no Instagram, o tempo máximo da live é de uma hora, certo? Uma hora. Uma hora. A gente já está faltando cinco minutos para a gente bater uma hora. se acabar, está disposto a gente finalizar e começar de novo? Topa? Claro, com certeza, estou à disposição, filhão. É muito bom o papo. É isso aí. Enfetivar o povo aí a montar a batalha em 24 horas. É isso aí. Ó, daqui a pouco, pessoal, vai acabar essa live aqui e a gente vai encerrar e vai começar de novo. Só vamos finalizar aqui e começar mais uma vez. Não precisa ir embora, não. Fica aí esperando que a gente já retorna depois de três, cinco minutinhos no máximo. Beleza? Então, fechou. Vamos lá. Onde foi que a gente tinha parado aqui? O tempo, então esse medo de investir acaba sendo... Eu sei que é preocupante para quem está começando, mas... Igual ao meu caso, se eu fosse entrar não teria espaço aqui em casa. Claro que é preocupante você alugar uma loja e começar já devendo praticamente, né? Mas você não comprou equipamento? Claro, equipamento vai fazer você produzir. O aluguel ali, claro, aí você monta, vende outras coisas no teu espaço lá. Entendeu? Dá para vender. Agregar. Ah, vendo batata chips, vou vender batata palito, espiral, vou vender refrigerante. para você poder... É, para você pagar pelo menos o aluguel. Entendeu? Claro. A gente vai voltar nesse assunto já já na próxima live. O pessoal fez algumas perguntas que elas vão sumir daqui a pouco. Vamos tentar responder rapidinho aqui. Foi o seguinte, teve a... Lizzy, eu acho que é esse o nome dela. Carlos, você produz em casa, qual a margem de investimento e a quantidade produzida em média? Responde rapidão aí para a gente. é trabalho em casa, a margem de investimento é a compra do equipamento, fritadeira e o tubérculo, a batata e a gordura. E a seladora, né? E a seladora, é. Isso deu em média de quanto, Lizzy? Investiu mais ou menos quanto? A seladora está na faixa de um... Você pode comprar uma portátil, né? A minha é profissional. Mas nesse 15 todo, você gastou mais ou menos quanto para poder começar? Ó, mil da... Eu consegui a máquina da bom senso, mil reais, né? Mas ela é... É, cinco mil, uma nova, você no LX consegue três mil. Dois quinhentos. Vamos botar o que eu fiz. Mil, Rafael, acredito, seladora. Então, deu uns dois mil e quinhentos reais, mais ou menos. É, por aí, é. Por aí. Entendeu? Ela fez outra pergunta. A minifábrica em casa necessita de qual equipamento? A fritadeira, a seladora, a escomadeira, né? Porque não tem jeito. A seladora, só. Acabou. Boca coisa. Boca coisa. É, e alguma bacia, alguma coisa assim, para você botar a batata se você for fatiar na mão, entendeu? Aham, deixa de bola. Ou a descascadora. É. É necessário. A princípio, não. De começo, dá para fazer na mão. Ah, dá para fazer. Dá. Aí, bota o tio, a tia, o filho para descascar. É, tem jeito. Vai todo mundo trabalhar. Ah, claro. Ó, a Kelly falou o seguinte, boa noite, Rafael, interessada em começar a produzir de forma correta para armazenamento. Quanto tempo que dura uma batata com a produção correta, Carlos? da empacotadinha? É. Ah, a minha, eu boto a validade de 30 dias. Mas com quimicano, né? Deixa eu, é quimicano. Se quimicano, você consegue estender mais, tá? Se tiver quimicado, você pode tacar em 120 dias sem dó. É, mas tem porção. Eu nem faço com a química, não. Às vezes, tá ruim de comprar lá o álcool, aí eu faço ela natural mesmo. Show de bola. Mas ela dura, ela dura. E outra coisa, eu boto 30, assim, a minha, né? Eu boto 30, porque eu falo se fosse um comércio não vender 30, 10 pacotinhos ou 20 pacotinhos em 30 dias pode me esquecer. Eu não quero vender mais pra ele, não. Entendeu? Show de bola. É, tem que ser, o preparo é um, ah, um bicho de sete cabeças, não. Faz com amor que você vai, ela vai ficar saborosa. Sim, é isso aí. É verdade. É verdade. Tem uma galera chamando a gente pra ir pra gente. pra ir pra China aqui, o pleno business. Agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Não, não. A China é massa. Quando eu comecei meu negócio, foi com, foi tudo vindo da China, galera. Foi um sacrifício danado, tá? Mas valeu a pena. Mas você foi lá, não? Não, não fui buscar, tá? Não fui buscar. Trouxe tudo de lá, levou quase 90 dias. Ó, nossa organização finaliza aqui agora e daqui a 5 minutos, no máximo, a gente já está aqui de volta. dando continuidade nessa aula. Fechou? Foi o bala. Então, beleza. Um abraço, galera. A gente já vai começar a conexão agora com vocês de novo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.